Em meio à pandemia da Covid-19, o governo Bolsonaro está acelerando o enfraquecimento de normas que protegem o meio ambiente. Ao todo, foram 195 atos, número 12 vezes maior do que em 2019. Veja na reportagem de João Miag. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, não estava brincando quando disse, naquela famosa reunião ministerial, que o governo Bolsonaro deveria aproveitar que todos estão preocupados com a Covid para ir passando a boiada e mudando as regras. Entre março, abril e maio, foram publicados 195 atos que enfraqueceram legislações ambientais. Nós temos aí um processo de abrandamento da normalização ambiental brasileira, o que representa um retrocesso na proteção ambiental do país. Essa desregulamentação, por exemplo, vai levar ao aumento da grilagem, ao aumento do desmatamento, à invasão dessas áreas, inclusive com perigo de alastrar para populações indígenas o próprio coronavírus. Para os especialistas, essa fragilização das leis ambientais só interessa a quem destrói e descumpre as leis. São os mineradores ambiciosos, são aqueles que expoliam as terras indígenas, os invasores de terras. Ou seja, é o crime organizado. Então, é importantíssimo que o papel do Estado, no sentido de implementar a legislação no Brasil, ele seja realmente um elemento de governo, que faça parte da estratégia da política de governo. Quem ganha é quem aposta na impunidade, quem ganha são as máfias de desmatamento, quem ganha é grileiro de terra, quem ganha é quem invade, por exemplo, áreas protegidas para praticar garimpo ilegal, quem ganha é quem está contra o patrimônio ambiental dos brasileiros. Esses daí estão lucrando e estão extremamente felizes com o governo Bolsonaro. Devido ao aumento da derrubada das florestas e das legislações antiambientais, empresários e governos estrangeiros estão iniciando boicotes aos produtos brasileiros. Os ruralistas já sentiram a pressão e reclamaram com o governo. Mas os ambientalistas querem compromisso sério dos latifundiários e outros setores. A economia, ela vem desde a conferência Rio Mais 20, evoluindo no sentido de admitir a responsabilidade socioambiental do agente financiador. E aí, aqueles que cometem crime ambiental, a prática do crime ambiental em escala, ela acaba sendo impeditiva da compliance internacional, dos acordos internacionais. Tanto é que a gente teve manifestação de vários fundos internacionais e até de empresas brasileiras que estão preocupadíssimas com a situação, porque esses fundos estão dizendo que vão tirar dinheiro do Brasil. Tirar dinheiro do Brasil significa aumentar o desemprego, aumentar a desigualdade social. Significa mais pobreza para a população. Os ambientalistas gostariam que o governo Bolsonaro tivesse o bom senso de trocar o ministro Salles por alguém verdadeiramente comprometido com as causas ambientais. Mas como o projeto do governo é justamente a destruição do meio ambiente, as entidades estão em alerta. Nós temos que trocar esse ministro e colocar lá alguém que seja afeto à área ambiental. Porque, na verdade, Ricardo Salles é oriundo da área do agronegócio. Ele foi da sociedade rural brasileira. A gente está bastante de olho, porque inclusive a gente está processando o governo em vários desses momentos. Tentou diminuir a lei da Mata Atlântica, está sendo processado pelo Ministério Público. Essa circunstância de diminuir as garantias de madeira ilegal para exportação está sendo processada na Justiça Federal do Amazonas. Também tem dois processos no Supremo. Em vários outros momentos, a gente está pressionando o governo. Então, nós não estamos deixando nem que ele passe o que queira na Câmara e nem que ele fique impune com essa enxurrada e desregulamentação que ele está tentando fazer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL